E aí gente, vai ser o primeiro turno, hein? Não tem vindo que sente a dor no Paulo Stanton, só que ficar no ar-condicionado, com o TP ligado, ficar no ar-condicionado, com o TP ligado, alguém escrevendo o que ele fala, poxa, ele saiu por descontrole dele, eu não provoquei ele, eu tinha meu direito de resposta, nem vou falar que eu estou injustiçado, porque já está bom, mas o que eu quero comentar é que foi bonito ver o Guilherme Paulo Stanton, todos os seus direitos de resposta negados, até ele desceu lá e ameaçou embora do debate, se não desse direito, aí eles resolveram curvar a ameaça. Fica imaginado o Datena sendo prefeito da cidade, com esse perfil de descontrole emocional, de ditador inclusive, como que um ditador consegue ser prefeito? Imagina o que ele não vai fazer nessa cidade? Eu quero pedir perdão para toda a sociedade paulistana, não dá para debater com esse consórcio comunista em alto nível, inclusive desafio qualquer jornalista, me chamar para ir para um debate de alto nível, sem bacharia, eu já sei, todo mundo aqui da cidade sabe que eu fui processado há quase 20 anos atrás, era uma relação de trabalho, eu acabei levando esse processo por 13 anos, todo mundo já sabe disso, se vocês quiserem discutir proposta de alto nível, podem me chamar, minha postura muda a partir de hoje, eu estou liderando as pesquisas que eles forçam para baixo, porque na hora que esse povo descobriu o que vai acontecer, vai ser o primeiro turno, o povo de São Paulo está de saco cheio, ninguém gosta dessa militância, meu respeito incondicional à imprensa brasileira, mas todos os militantes eu vou chegar junto, eu não vou arregar, eu não vou manter nível de nobreza com pessoas que não são novas, eu não estou financiando absolutamente nada, nada, e eu vejo que tem candidatos aí que já compraram blogs, compraram pessoas para ficar dando opinião o tempo inteiro, e vai ser difícil tentar parar uma locomotiva, eu não vejo ninguém, nenhum dos senhores, vou mostrar por que os senhores são parciais, e aí eu queria ver um jornalista responder sobre o que eu vou falar, ontem o maior nome do sertanejo brasileiro, parou um show com 75 mil pessoas transmitindo por TV e aberto em canal no Youtube, falou que me apoia, que está comigo, eu não vi uma matéria dos senhores, sabe por que? Porque os senhores têm algum compromisso com algum dos candidatos, qualquer coisa que eu vejo, o que eles fazem, eu estou produzindo o circo, eles estão desenvolvendo estratégias, eu fui o máximo que eu consegui ali de comportamento, está tudo bem, mas vocês vão pegar, vão distorcer tudo, e eu quero pedir a ajuda da sociedade paulistana, presta atenção, o maior nome, filósofo lá de Goiás, Gustavo Lima, tamo junto bebê, o sertanejo está com a gente, a gente que não depende de dinheiro público, que essa galera surta, Boulos, pode arrumar reforço, desculpa, Boulis, pode arrumar reforço, que o Marçal chegou, calma aqui, ó, ele é o nome mais amado do sertanejo no Brasil hoje, o dólar, onde você chama? Seu nome? A sua, a minha função não é, a minha função é fazer o seu bilhete, a sua função é decontrole, decontrole, decontrole. A pessoa que não tem nome, ela se referiu a mim, perguntando, de onde o Gustavo Lima é? O dólar é paulistano, e foi um sacana com todos nós, o Alckmin é paulistano também? Foi um sacana com todos nós, ele não é não? E da manhã é paulista? É, sabe o que acontece? Ainda é paulista? Ele ferrou todos nós aqui, esses caras todos, deixa eu explicar para vocês, o dia que eu fui salvar lá no Rio Grande do Sul, e mandei 206 carregas, eu vi uma notícia dos senhores, lá, só um pouquinho, quando eu estava naquele ambiente, dentro de uma canoa, salvando gente, ninguém perguntou de onde eu era, só estava sorrindo, porque estava sendo salvo igual vocês, vão sorrir pelo que nós vamos fazer na cidade de São Paulo. Sabe o que eu posso fazer se vocês não acarrem o CCC? Olha só, eu vou internacionalizar a campanha a partir de agora, aguardem surpresas, eu vou em algumas nações falar com alguns presidentes, e agora nós vamos levar isso para outro nível, tá? São Paulo vai ser a capital do mundo, um beijo para todo mundo, 28 é o número que vocês vão votar. 28, o que eu posso fazer com a cifração amada do CCC? Mais um M aí, ó, vocês deveriam estar orgulhoso de mim, deveriam estar orgulhoso de mim. O senhor vai no dia 7? Vai no dia 7? Vai lá. Querida, o senhor vai no dia 7 de setembro? Você vai me fazer com a campanha, eu não sei que você vai me fazer com a cifração amada do CCC? Eu vou me liberar, por favor. Desculpa. Marçal, 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 92 mil pessoas. 92 mil pessoas, sabe o que está acontecendo? Vai ser no primeiro turno, é 28, não adianta vir para cima, quase fui agredido aqui. Sabe o que aconteceu? Nós vamos ter mais votos do que os outros nove juntos. Esse é um grande detalhe que vocês têm que saber. Eu vou para cima desses caras, põe energia em mim que eu carrego isso aqui. Deixa que o xerife Marçal vai levar isso aqui. Fechou? E aí, gente? É o seguinte, aqui em São Paulo não tem vez. Em São Paulo não tem vez. Aqui o consórcio comunista vai cair. Pode deixar que o xerife Marçal, que nós vamos colocar, sabe aonde? Bolo, você vai morar em Brasília. Aqui tem dono, essa cidade, a cidade é do povo. E aí, sabe o que nós vamos fazer? Nós vamos colocar você para trabalhar, seu vagabundo. Vem para cima de mim. A Atena queria me agredir? Vem, tiozão. Vem para cima. Pode vir para cima que nós estamos fervendo aqui. Nós estamos fervendo para cima desses comunistas. Escreve aí. Faz o M, eu preciso da ajuda de vocês. Nós precisamos cair para dentro dessa campanha, que essa campanha aqui vai mostrar outro rumo do Brasil. Conta comigo para arregaçar com esses caras que eu estou dentro. Eles estão fazendo graça aqui comigo? Eu vou, eu tenho emocional, estômago, eu tenho intestino, eu tenho tudo para aguentar esses caras. Escreve todo mundo aí. Vai ser no primeiro turno. Estou saindo aqui de baixo no subsolo. Vai ser no primeiro turno. Não vou dar chance para comunista aqui. Eu quero que você põe sua energia aqui. Só para ficar claro. A gente não pode dar boné. Não tem nada da minha parte com boné. Você vai ter que ir atrás desse boné, se você quiser esse boné. Não é da nossa campanha. Tá bom? Mete o M de mudança e vamos para cima. Não tem o que fazer. Não vou dar chance para comunista aqui em São Paulo. É Deus e o povo. Nós vamos sozinhos passar essa barra. Eu aguento pressão. Aquilo ali, eu fico o debate inteiro esperando. Meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? O Datena foi desmascarado hoje. Quer combater o PCC. Quase avançou, quase me bateu ali. É um descontrolado emocionalmente. Não tem para ninguém. Já está garantido no primeiro turno. Quero que você grava um vídeo. Derrubaram as minhas redes sociais e eu estou de boa. Derrubaram as minhas redes sociais e eu estou de boa. Vocês viram? O Gustavo Lima me apoiou ontem. Ninguém, ninguém noticiou na imprensa. Você sabe por quê? Estamos juntos. Sabe o que acontece? Ninguém noticiou. Por que não noticia? Porque estão todo mundo ganhando dinheirinho das máquinas. Federal, estadual, municipal. Você entende ou não? Fundãozinho eleitoral. Estão mexendo com o cara errado, amigo. Estamos juntos. Olha aqui, ó. Olha isso aqui, ó. Estamos juntos. É nóis. Faz o M. Estamos juntos. Valeu, gente. Então, assim... O Instagram está tentando bloquear todas as postagens em relação a mim. Não faz sentido, gente. O que eu estou fazendo? Tomaram o meu direito de resposta na hora que o ditador da Atena veio para cima de mim. Não vou afrouxar. Não vai ter afrouxamento. Nós vamos para cima com força. Vou bater doído nesse povo. Sem chance. Sem chance de deixar esse negócio do jeito que está. Quero que você confie nisso. Confie. Esse... Esse servo que está aqui para ser... Olha aqui a galera. Aqui no trânsito aqui, ó. É nóis. Tamo junto. Não dá para abrir o vidro. Vai depois é um PT Kids aí meter bala na gente. Tamo nas blindadona aqui, ó. Tamo juntos até depois do fim. Por São Paulo e pelo Brasil. Um movimento novo se levanta. Um movimento que vai mudar essa cidade. Um movimento que vai mudar o país. Nós não arregaremos para linguagem neutra, ideologia de gênero. Nós somos da ideologia de gênesis. Nós somos da natureza. O que é natureza? Você já sabe que se você quiser enfiar qualquer loucura na sua cabeça, é só da sua cabeça. Aqui em São Paulo nós vamos voltar a pegar aquele bração direito que está na bandeira de São Paulo. Sabe o que a gente vai fazer com essa bandeira? Nós vamos mostrar que nós somos um povo conservador. Nós somos um povo conservador. E nós não vamos arregar para esses comunistas. Lula não vai multiplicar a serpente aqui em São Paulo. Marta, que era secretária do Bananinha, passou de lá. Eles estão redesenhando o sistema. Deixa comigo. Toda ameaça. Eu estou aumentando a segurança. Nós estamos com Deus. Por favor, você que é cristão, católico, evangélico, espírita, você que tem sua religião e acredita em Deus, ore pela minha vida e pela vida da minha família, porque eu resolvi deflagrar esse consórcio comunista. O Datena está ali para pegar um dinheirinho, que ele faz toda eleição. O Bolis está ali porque ele quer, de todas as formas, pegar o legado do Lula. Eu já meti o bate-pavão na mão dele, não vai pegar o legado de Lula, não. Nós vamos enterrar esse legado de Lula aqui nessa cidade e no país inteiro. Escuta o que eu estou te falando. A chatábata está aí, só fecheu o saco. Ela jura que vai virar alguma coisa, mas não para de cair nas pesquisas também. Deixa eu te falar, todos eles caíram na pesquisa. A gente está parecendo um foguete, está parecendo um lançamento da SpaceX. Está parecendo um lançamento de um foguete esse negócio. Eles estão desesperados. Eles se juntaram, os marqueteiros. Deixa eu contar um segredo para você, eu tenho um milhão e meio de alunos. Tem aluno em todos os partidos políticos. Eu recebo informações o tempo inteiro desses caras. Você vê aqui o Boulos. O Boulos, desculpa, eu vou chamar ele do jeito que eles gostam. Que assassinou o hino nacional. Desfile, esse povo é louco. E eles querem me pôr de doido. Só que o remédio para doido é um doido e meio. Está prescrito já. O remédio de doido é um doido e meio. E pode contar comigo que aqui não afina para vagabundo. Olha o que ele viu ali. Estava doidinho ali comigo. Aqui, carteirona de trabalho. Dois milhões de empregos. É isso que diminui criminalidade em uma cidade igual São Paulo. Você está de saco cheio que o povo rouba seu celular. É só dar emprego que esse povo para de roubar. Caramba. Deixa eu te explicar uma coisa. Pobre vai ter vez nesse governo. Aqui o reloginho do Theo. Theozinho. Eu fiz o compromisso com você. Vai ser o governo dos mais pobres e o governo das crianças. Eu vou dar minha vida nisso. Não vou arregar para nada. Pode vir com o Principado, o Potestade. Pode vir com o Nicolás Maduro. Que nós vamos arregaçar com esse povo. Pode vir com as suas ideologias marxistas. É os cambau que vocês inventam a vida inteira. Eu estou pouco me lixando para vocês. Eu estou aqui para suportar a pancada por todos vocês. Pode me chamar de bandido. Tanto que for. Aqui, se eu fosse bandido. No ano que eu fui processado na relação do processo criminal. Eu tinha emprego. Eu já tinha emprego aos 16 anos. 17 anos fui mandado embora. Fui consertar computador. O negócio acabou virando essa merda. Arrumei emprego logo em seguida. 13 longos anos trabalhando. Se eu sou bandido, para que eu fiquei 8 anos trabalhando em uma empresa de telecomunicação? Não vou arregar para o batom o tanto que quiser. Mexeram com o cara errado. Eu não vivo. Eu, Pablo Marçal. Eu não vivo de reputação. Eu vivo de fruta. Eu sei o tanto que eu já transformei esse país. O que eu fiz no Rio Grande do Sul. O que eu fiz na Venezuela. O que eu já faço em Moçambique. O que eu faço onde o meu dinheiro chega. Não é dinheiro público, não. É meu dinheiro, dinheiro da minha família, da minha esposa, da Isabelinha, do Miguelzinho, do Benjamin, do Lourenço. Nosso, dos meus sócios. Mais de 100 sócios. A gente é um povo que já ajuda há muitos anos. Nós não vamos entregar essa cidade não. Pode inventar o que quiser que o pau vai quebrar. O pau vai quebrar. Eu estou jurando o comportamento ali. Mas o da Terra, se aquela senhora não para, ele ia me agredir. Ele veio para levantar a mão contra mim. Não tem como, cara. Nós vamos vencer esse negócio. Eu preciso da sua ajuda. Quem tem um pouquinho de recurso, usa seu recurso de rede social. Usa seu rosto. Marçal, eu posso ajudar na campanha. Coloca aí, Itaço. Gente, eu não vou pôr meu dinheiro. Esse povo persegue rico em política. O Silvio Santos não conseguiu ser presidente da República por causa do Collor. Eles derrubaram o partido deles. Eles estão criando um monte de tese para me colocar igual o Bolsonaro. Inelegível. Eles estão tentando caçar meu registro. Estão fazendo loucura, mano. Eles não suportam ver alguém próspero que pensa para libertar esse povo. E pode escrever. Nós temos um propósito como povo. Até 2050, nós seremos a nação mais rica da terra. Porque nós vamos reinstalar esse software na cabeça dos brasileiros. Nós vamos apagar esse rastro de PT nesse país. Nós vamos tirar esses comunistas daqui. Vamos mandar... Inclusive, quem é comunista, quiser ir, eu pago para você ir embora daqui. Você já vai. Queima seu passaporte como garantia que você não vai voltar. Entende ou não? Estou de saco cheio. Não aceito mais. Pode bater o tanto que quiser, que aqui é bambu chinês. Pode bater, que o Rock Bobo já ensinou. Que o segredo da vida é apanhar, não é bater. Estou aqui por vocês. Estamos juntos por São Paulo. Escreve aí, ó. Marca. Pega essa indignação sua. Coloca aí, ó. Prefeito do Brasil. Apanha aí. Marçal 28. Prefeito do Brasil. Nós estamos juntos. Nós vamos para cima. Eu quero te pedir que... Entra nessa guerra comigo, mano. Usa sua máquina social aí, cara. Usa seu celular. Essa máquina de 10 bilhões de dólares. Não sei se você sabe. Esse é o valor que gastaram para desenvolver. Chegar nesse formato desse celular na sua mão agora. A gente é um povo livre ainda, cara. Pelo amor de Deus, me ajuda. Cara, eu não precisava estar passando por nada disso, mano. Abrindo o coração com você aqui. Sabe o que eu queria, mano? Agora eu queria estar esquiando. Mas eu estou aqui tomando porrada e pedrada. Sendo acusado de tomar dinheiro dos outros. Nunca peguei nada de ninguém. Se provou pago na hora. É só aparecer com o valor, cara. Se toquei em algo de alguém, eu pago quatro vezes mais. Nunca toquei em nada. Eles estão revirando minha vida. Eles estão investigando parentes. Ex-humano cadáveres. Estão mexendo com cada coisa que vocês nem imaginem. E atrás até de avó, de história, de loucura. Mexeram com o cara errado, mano. Eu vou dar tudo que eu tenho. Isso é um chamado. Isso não é uma profissão. Não faz sentido pra mim mexer com isso. Isso é um chamado. Eu não ia ser prefeito em São Paulo. Só que quando eu vi o movimento, eu falei. Aqui em São Paulo, não. Vocês podem fazer o regaça onde vocês quiserem. Em São Paulo, vocês não vão fazer, não. E eu estou apaixonado nesse povo. Eu estou apaixonado nessa cidade. Eu fiz um compromisso com o Telzinho. Eu vou salvar essas crianças da criminalidade. Quem foi injustiçado, quem foi injustiçado, sabe o que essas crianças estão passando nessa cidade. Quem não me segue, segue aí. Essa conta nova. Derrubaram as minhas contas. Para-choque de comunista. Qual que é a sensação de derrubar alguém e essa pessoa cair pra cima? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus. Segundo o seu propósito. Eu estou firme com vocês, mano. Tamo junto. Como um filósofo lá de Goiás falou. Gustavo Lima. Se a gente não levar esse negócio é porque é rolo. Vocês podem se ligar que nós vamos levar esse negócio e vai ser no primeiro turno. Eu quero que você pegue essa indignação agora e faça um vídeo. Ou ajude doando pra essa campanha. Nós temos pouco dinheiro pra lidar com esse consórcio comunista gigantesco. Se somar eles quatro ali, eles vão bater 240 milhões. Nós estamos com um milhão. O limite é de 67 milhões. Eu não vou pôr nenhum recurso meu. Eu vou dar minha vida, meu tempo de qualidade, minha inteligência. O prejuízo que eu vou assumir em todas as empresas por não aparecer lá há meses. Eu pus tudo aqui. Só não vou pôr meu dinheiro. Porque senão eles vão me caçar. O único jeito de tirar rico de política é com esse negócio de abuso de poder econômico. Fique em paz. Foi injusta a decisão. Pontual. Eu acredito no judiciário. Eu acredito em bons juízes. Mas eu quero te falar. Acho que até o final dessa semana eu recebo as minhas redes sociais de volta. Tamo juntos. Até depois do fim. 57 mil pessoas. Eu vou tirar aqui agora. Põe pra derreter isso aí. Que do meu lado aqui não arrega nem a pau. Toda perseguição. Vou dobrar a aposta. Grava um vídeo agora. Pede pra me seguir aqui. Que eu tô sem as minhas contas ainda. Pabllo Marcal por SP. Tamo juntos até depois do fim. Fala aí o CNPJ pra quem quer doar. Só fixa esse aí. Qual? Não dá pra chegar. 5, 6, 3, 3, 6, 4, 2, 2, 4, 2, 2, 1,000 contra. Traço 9, 7. Tá aí, ó. Esse aí é o Pix. E o nome do Pix é a minha campanha. Pabllo Henrique Costa Marçal. Mano, os caras estão revirando a minha vida. Eu tô com vocês, cara. Tô com vocês e não abro. Vambora. Vamos arregaçar. Isso aqui é sobre o futuro de um país. Isso aqui não é simples prefeitura, não. Faz um vídeo aí. Faz um vídeo aí. Cara, Marçal, eu posso doar pouco. Se fizer falta pra você, não doe. Não tô precisando de você que vai fazer falta. Marçal, eu posso doar. 100 reais, mil reais. Marçal, você é pedreira mesmo? Põe, põe, moço. Investe. Tamo aqui, ó. E essa aliança aqui, ó. Fiz com vocês, mano. Nós vamos fazer o governo histórico na cidade de São Paulo. Eu vou provar que tem que demitir essa cambada de vagabundo. Desse negócio chamado prefeitura de todas as cidades. 5.568 cidades. Um beijo no coração e tamo juntos até depois do fim. Vou repetir o pix aqui, ó. 5, 6, 3, 3, 6, 4, 2, 2, 1.000 contra o 97. Deus abençoe vocês. Tô sem padrinho político. Tô sem horário de TV. Sem horário de rádio. Sem fundão eleitoral. Sem rede social. Só que eu tenho você, mano. Deus e o povo. Bora pra cima. Eu tô animado. Tô feliz de estar aqui servindo vocês. Marcelo, nem sou dessa cidade. Aqui funcionando, a sua cidade vai mudar aí. Investe o que você puder aqui. Por favor. Eu sei que é chato a eleição, mas cai pra dentro. Tô de saco cheio. Eu vou colocar a maior quantidade de pessoas do bem na política. Vamos pra cima. Tamo junto. Até depois do fim.